A curiosidade pelo aprendizado para fotografar foi o que levou esses profissionais a se apaixonarem pela arte. Hoje o hobby é levado a sério, trabalho feito com amor. O curso aqui de fotografia, ele me incentivou a trabalhar profissionalmente, porque eu trabalhava amador. Eu fotografiava de amigas, mas não tinha coragem de cobrar, na verdade. E hoje não, eu vejo como uma profissão. E aquilo que eu fazia de errado, o curso me incentivou a fazer a coisa certa. Uma amiga que eu conheci aqui, que ela fez curso aqui e gostou muito, ela me indicou a fazer o curso aqui e eu amei. E melhorou assim, completamente, abriu várias portas para mim. E eu cheguei muito profissional na minha cidade e todo mundo amou. E vindo muitos e muitos trabalhos. O curso ajudou no aperfeiçoamento da técnica fotográfica e formou profissionais. E são muitos destaques que são chamados para trabalhos depois da formação. Não adianta você ter equipamentos de última geração top de linha, se você não tem o conhecimento. Eu tenho alunos aqui que deixaram para adquirir equipamento depois que o curso termina. Porque ele vai se enquadrar de acordo com a sua evolução. Não adianta você fazer curso de como tirar fotos. Você vai fazer um curso para, elementarmente, ter conhecimento de equipamento, de cor, tratamento de imagem, até composição espacial. Eu pude melhorar minhas fotos, um enquadramento de imagem. Eu pude melhorar um ISO, que eu não sabia o que era. Deixar uma imagem mais clara, uma imagem mais escura. Uma forma de enquadrar as pessoas, organização. E isso que me ajudou muito com esse curso de fotografia. O curso de fotografia ofertado pela Escola do Legislativo do Estado tem um diferencial, o estudo das cores. Nós procuramos passar para o aluno todo um conhecimento, certo? De como ele deve entender a cor, como ele pode fracionar a cor. De imediato, você quando adentra esse curso, você não vai utilizar equipamentos fotográficos, certo? Você vai aprender a evolução da cor, por que a cor existe, quais são as gradações da cor e como você pode mexer nesse comportamento de cores. Depois da formação, Iris é a fotógrafa da família. Nas reuniões com os familiares, ela não para de registrar os momentos que são eternizados com alegria. Todo evento, casamento, aniversário, chama a Iris. Eu vou com o maior carinho, tiro as fotos e fico bom. Depois que eu fiz o curso, aprendi muito e está sendo excelente para mim.